Amazing Grace, how sweet the sound Bom dia, convido toda a congregação em reverência a palavra do Senhor que se coloque no pé Leamos alternadamente o salmo de 92 conforme anunciado Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos então os versículos pais Hino de gratidão a Deus Bom é reder graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome com a Altíssima Anunciar de manhã o nosso recorde e durante as dois a tua humildade Com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da marca Com grande Senhor são as tuas obras, os teus pensamentos que profundam O inédito não compreende e o estupro não recebe isso Ainda que os ímpios brotem como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade Na caô instante serão destruídos para sempre Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade Porém, por exaltas o meu poder, o mundo do seu parte Derrama sobre mim um óleo fresco Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me estreitam E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam Os juros florescerão como a família E crescerão como os cérebros do livro Plantados na casa do Senhor, florescerão os árbitros do nosso Deus Para a igreja da vida de todos, serão cheios de ser o Espírito Santo Para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha e nele não há injustiça Amém Por exemplo Vamos ficar de pé Um abraço para o seu irmão Desejo a paz de Cristo Você está grande lá Cante ao Senhor e pro dia, pro dia, pro dia, o amor Cante ao Senhor e pro dia, pro dia, o amor Cante ao Senhor e pro dia, pro dia, o amor Cante ao Senhor e pro dia, pro dia, o amor Por isso já te lê e nos prostramos Queremos o Teu bom engrandecer Que me agradecesse o dobro em nossas vidas Contamos em Teu infinito amor Pois todo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Teu bom engrandecer Que me agradecesse o dobro em nossas vidas Contamos em Teu infinito amor Pois todo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Amém 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 Em espírito Em verdade Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Reino dos Reis e Senhor, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Nosso reino, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Reino dos Reis e Senhor, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Reino dos Reis e Senhor, 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 te adoramos. Amém. 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 Jesus, eu te adoro, pois sei que tu és meu, desde a tua morte já sei. Amém. Eu gostaria de citar o Salmo 104, versículo 53 e 34, e repete bem o que a gente vai cantar nessa música que está em inglês. Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja de agradável a minha meditação, pois louco o Senhor que eu tenho alegria. Que possamos sempre cantar ao Senhor e obedecer quando o Espírito Santo falar para nós. Seja para cantar, seja para orar, seja até mesmo para gritar, que é exatamente o que a gente vai cantar nesse momento. E que aprendamos a obedecer tudo que o Espírito Santo falar aos nossos corações. Amém. 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 e nós choremos no amor e nós choremos Jesus e nós choremosmos Amém. 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 Amém.